Eu posso gravar essa merda? Pô, eu vou fechar aqui, ó Puta que parada Eu vou gritar pra caralho Você tá listo? 3, 2, 1 Valeu, bora 3, 2, 1 Vamos, vamos, vamos Valeu Filha da puta Puta que parada Caralho, meu irmão Tomar no cu Caralho, quase me veio, vai se fazer Trolei Porra Que merda, por que eu vim nessa porra Caralho, meu irmão, tô vendo o Brasil daqui Não quero olhar pra baixo agora Caralho Caralho Não, mas saiu Oi, Goduchu Saí vivo Porrada, hein Caralho Down? Ok Eu vou sair daqui e vou cagar Que 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 tentei Porque tentei aonde Eu vou te dar, hein Vai ser um Eu vou te dar, hein Porra Não, mas você sai You vou te dar Jei você